Fala Félio, o fone tá bem na minha traqueia, acho que agora você vai escutar até meu tímpano funcionando Primeira partida é sempre um luxo né Sempre bom dar uma, um minutinho, dois pra dar aquela esquentada, dependente de ser injeção ou não, o óleo tem que circular no motor interno Porque senão sabe o que acontece? Você manda as bronzinas tudo pro saco, entendeu? Cara, como é que chama aquele corte de cabelo que o, que mano, o Zafro usa velho, caraca, Black Power Pô, eu coloquei um Black Power aqui na cabeça do microfone velho, parece que eu tô com uma bola aqui, daqui a pouco eu vou tá Tá? Mas eu acho que o áudio, dessa vez a gente resolveu, vamos ver, vou saber quando eu colocar esse vídeo no ar Felhão, é o seguinte hein, eu vou, a pedidos do Instagram, eu vou trazer o William Adventure, o William Jungle Que é justamente, você sabe aquele programa do Discovery? Que tem um maluco lá, eu não me lembro o nome dele agora, que o cara, tipo, enfrenta os desafios que você não sobreviveria um dia E meu, o cara vai lá e fica pelado no Alasca, aí o cara come barata e caranguejo e fala que é animal, que é proteína É aquela coisa que você nunca faria né irmão? Pelo amor de Deus, você tá normal, aí você fala assim, ah, oxi, tô afim de me fuder inteiro Vou fazer uma viagem dessas aí, você não vai fazer né velho? E o cara lá tem um helicóptero, ele tem todo um suporte ali né Se der merda, tipo, pô, um pipi, a equipe já tá lá né Agora, mas enfim, é legal o programa, porque, sei lá, se vai que você quer viajar, de monomotor, estoura o avião, você cai no meio do nada Você já sabe que a plantinha com o formato de coração, você consegue limpar a bunda, a outra é, não sei o que, a outra é venenosa Tem aranha que é sua amiga, o escorpião que você pode comer pela cauda, e assim vai né E sempre quando você for viajar assim no aeroporto, você leva, se der algum desastre né Leva uma faca, um isqueiro, que com certeza você vai passar também na hora do embarque, você passa com faca, isqueiro, fácil E, enfim, eu sei que o programa é muito louco, eu acho da hora Eu curto, eu assisto Discovery, Animal Planet, né, Dio, tem uns bagulhos que eu gosto ali Obrigado irmão E aí eu, pô, resolvi dar uma zoada né, velho, então eu trouxe o William Jungle, que é justamente isso aí né, velho, os maiores desafios Só que eu achei um pico Que você não tá entendendo O bagulho parece Silent Hill Eu fui com a Ju lá E a gente acabou andando pra trás Mas eu vou voltar lá de novo, de dia né Mas eu quero voltar à noite, o problema é que a noite não vai captar nada Mas meu, tava uma névoa E ali tem uma corrente, aquela não ultrapasse Pô, acho que pode ser interessante Pode ser interessante, entendeu? Pode dar um assunto ali Ae Vamos ver, vamos ver Eu tô bolando a ideia Tô bolando a ideia E A gente vê o que vai fazer Já vou deixar a motinha no esquema Pra se precisar dar a fuga, né Se bem que tiver algum Algum maluco lá Algum nóia que Vim pra cima, nós vamos trocar Vou filmar também uma trocação pra vocês Que é legal, né, meu Não é legal só correr também Tem que dar umas pancadas também Aí sai correndo Vou filmar tudo isso aí, vamos ver, filhos me falem o que ficou do áudio, quatro IPVA né, vocês me falem como ficou esse áudio, só para saber se devo prosseguir dessa forma, se eu tiro o Black Power do microfone, entendeu, mas o bom é que, aí a questão é o seguinte também, a câmera pode estar um pouco para baixo, não sei, porque geralmente eu deixo ela ao contrário, só caí do jeito que a Ju me ajudou a fazer isso aqui né meu, que tem que ter uma mão feminina para fazer um negócio ficar bonitinho né, porque a gente destrói tudo, eu não tenho muita suavidade com a mão no tato, então eu, ela passou o fone, o microfone, só que o cabo ficou do outro lado, e eu uso a câmera de cabeça para baixo, então eu não sei, o fone é que eu quero arrotar agora e o fone fica aqui, junto, mas tudo bem, fica tranquilo, aí eu sou obrigado a ser um cara educado, eu guardar o arroto. Brinix. Caraca, o Motoka, o Motoka mandou muito né meu, não só ligar a moto no meio da rua, como já liga e sai, aí depois esse cara vai lá e fala, você é taxista? Mas enfim, estamos juntos, ele está aqui do lado ainda, então vai, vamos lá, já vou fechar ele também, esse é folgadinho, os folgados tem que tomar na rabeta para prender, e quando acha eu, aí é legal para caraco, porque eu vou até o fim. Só que eu sou obrigado a desligar a câmera né, vocês vão ver um lado do Durval que não é para se apresentar né, Durval é um cara bonzinho né, Durval é bonzinho. Você vê né, o cara põe 4 galão, provavelmente também cheio, e não trinca o quadro, aí você compra uma Lander, põe lá o baú e os caras falam que trinca o quadro, já ouviu essa né, eu fiz um reforço na minha, porque trinca mesmo o quadro da Lander, você está brincando Durval, estou falando, trinca, e não vem falar da Teneré não, porque a Teneré 250, um brother meu, tudo bem que ele colocou só um give de 60 litros né, e o cara colocava armário, geladeira, cozinha, trinca o quadro também, então, você pensa que, a moto não é carro né irmão, então você tem que ser um cara prático, se você quer fazer a moto virar um sedã, aí é melhor você comprar um, um cobalt, carro bonito, carro é um design maravilhoso, que aí você tem o, é uma espinha, olha que carro bonito, e aí você pode fazer o seu armário no carro, tem que levar, que você acha, outro dia eu estava reclamando com o meu urologista, falei, doutor, sinto dores nas bolas, ele sendo de São Paulo, falei, ando, ele, ah, então tranquilo, falei, tá bom, falei, mandei fazer a suspensão, ele, ah, então beleza, então, e aí outro dia eu tive uma ejaculação precoce aqui no trânsito, mais uma, delícia, tô fazendo um caminho novo aqui pra ir pra moto spirit, moto sprint, falei, vou sair da 9 de junho, que é o trânsito chatinho né, mas acho que ficou um pouco mais longo esse aqui, viu, mas tudo bem, bom, se tudo der certo, eu vou pegar esse farol duas vezes, e aqui tem um pequeno delay até a galera engatar primeiro, tudo bem que ali, ó, pelo menos, a Tiguan automática, é só acelerar, a Land Rover automática, bom, o Vectra não é, o Corsinha não é, a Estrada também não é, o Celta também não é, pode ter um delay aqui, o Jardim Lago também não é, o Camelzinho não é, o ônibus acho que é automático, esses ônibus estão automáticos, a Combosa certamente não é, e o Duster eu não sei, então nós temos aqui um pequeno delay entre primeiro e automático, se bem que o pessoal do carro automático, ele demora mais para começar a andar do que o próprio cara do manual, não sei por que isso né, uma vez que você não precisa trabalhar a embreagem para sair, mas enfim, vamos ver, o farol já abriu, pode ver aqui, a moto, eu não andei ainda, o farol já abriu, e já fechou também, eu vou ficar de novo nesse farol, então eu preciso abrir brechas, essa freada agora foi legal, foi bacana, deixa eu ver se é o Harry Potter que está aqui dentro, às vezes ele vê monstros, não, não é, tem o Ubermoto.com aqui do meu lado, China, vai Uber China, nossa, o cara quase, o cara passou, good, o jogo não é parado né irmão, good to go, aqui a noite, é repleto de HIV, e transex, você gosta né, ai, então, você, então, assim, é irmão, eu sou da moda antiga né, menina com vara, não é comigo, é, homem, mulher, repartição natural, não é, sem instalação de útero no, sei lá, mas vai ver se é antiquadro né, mas eu até curto ser antiquadro nessa hora, viu, eu curto ser quadrado, não tem problema nenhum, China, inbox, Jessica Manicure, vai, vai ser atropelada, eu demorei só um pouco a mais, viu, o caminho não foi tão bom assim, vou ver se passa, vamos tirar uma medida aqui ó, é, passou, ali já não passa, mas ali passa, então aqui passa, certo, certo, aqui tudo passa, good to go, demorei muito até pra chegar aqui, se você quer saber, foi, não sei se o ângulo da câmera também ficou luxo, mas enfim, eu vou gravar um pouco a volta também, together, tchau, Obrigado.